História A saudade Desse tempo maravilhoso Mas que não foi verdade Ai amor Vai embora Longe de mim Eu vou cantar Lala iá Lala iá Eu vou sambar Lala iá Lala iá Lala E por que que eu não percebi nada, nada, nada? A primeira vez que você entrou na minha vida? Será que eu vou te esquecer e por fim compreender? Que eu tenho que te esfrutar Isso é viver E por que que eu não percebi nada, nada, nada? A primeira vez que você entrou na minha vida? Será que eu vou te esquecer e por fim compreender? Que eu tenho que te esfrutar Isso é viver Isso é viver Eu preciso de alguém Não preciso de ninguém Olha a fecha que passou do lado de mim Mas que eu perdi porque você estava muito ruim Eu não sei por que eu não percebi isso antes Vou ser fraco, pesada e eu não quero mais isso Olha malandro Você sai da minha vida e eu Sigo cantando Eu vou cantar Lala iá Lala iá Eu vou sambar Lala iá Lala iá Eu vou sambar, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá Eu vou sambar, lá-lá-lá, lá-lá-lá E por que que ele percebe nada, nada, nada A primeira vez que você entrou na minha vida Será que eu vou te esquecer, por que compreender Que eu tenho que desfrutar e sobreviver E por que que ele percebe nada, nada, nada A primeira vez que você entrou na minha vida Será que eu vou te esquecer e por que compreender Que eu tenho que desfrutar Isso é viver Viver, viver Isso é 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 viver Eu vou cantar Eu vou sambar Eu vou cantar sambar, te esfrutar Eu vou cantar Lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá Eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou desfrutar